E pô galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui no Super Bad Adventure E não galera, olha isso aqui Vocês vão me dizer que isso aqui é Super Bad Adventure? Olha isso aqui, um gato, agora o urso, né? O urso mudou, agora ele virou um gato que usa óculos, uma luva de boxe e um sapato ainda E hoje estamos aqui para jogar uma versão maluca do Super Bad Adventure Então deixa o like, se inscreve no canal e bora começar E eu quero agradecer a um inscrito, que esse inscrito foi o que passou, é que passou informações do jogo, não é? E muito obrigado, agora vamos lá explorar! Vocês já podem ver nesse mapa aqui ó, tem algumas casas, tipo casas abandonadas Olha isso aí, uns pintinhos ali no canto Ok, aqui já ensina aqui as teclas Bem parecido o início hein, mas vamos lá Eu só tenho duas vidas Ué, que moeda é? Moeda iluminati? Isso aí tá estranho Clique A para pular Ah, que é o espaço né? Ah, e esse jogo não precisa baixar no seu celular Ele é um jogo para navegador, então você pode encontrar em qualquer lugar Vamos dar uma olhada nessa skin aqui Mas cadê a nossa chica? Hum, ok né? Ah, por que tem uma torre de Wi-Fi aqui? Ué, meu Deus Um caminhão? Tá ficando cada vez mais estranho isso aqui Como se tivesse... É, como se Super Bad tivesse acabado Aí só sobrou isso aqui É o multiverso do Super Bad Olha, tem um prédio gigante ali em cima destruído Tá parecendo tipo um apocalipse Ué Ué Bugou já, só pra começar Eita, peraí, vamos cair aqui Tá parecendo aqueles robô lá Que não mexem nenhuma parte do corpo Ó Ok galera, bora cair aqui pra gente voltar Aê, voltou Ok, vamos lá Vamos olhando esse mapa aqui porque tem muita loucura, hein Ó O que que é isso aqui? Hum Esses prédios aqui, ó Muito estranho Pegaram o mapa do Super Bad Pioraram os gráficos E colocam um monte de coisa Um monte de coisa aleatória Literalmente pioraram o mapa do Super Bad Olha o gráfico Não, não tô acreditando que é isso aqui a nossa chica não A chica Não É galera, infelizmente transformaram a chica Em um sapo O que que é isso aqui? Uma maca? Ó Um trator? Meu Deus galera Que que é isso? É o Super B Apocalíptico Coitada da chica Olha o que que fizeram com ela E olha o bicho tá de tênis da Adidas, hein Que chique, hein Tem lá os Usinas nucleares Ok Colocaram umas casas bem legais Só que elas estão destruídas Ué, peraí O que que é aquilo ali no chão? Meu Deus do céu Aconteceu alguma coisa aqui Olha essas armas no chão Não, agora só faltou os caras colocar zumbi aqui Porque literalmente o mundo é apocalíptico Não galera Essa versão aqui tá meio O que eu posso dizer? Meia assustadora Ok Um trator Tem como pegar? Será? Ah, não Não Bora lá no esconderijo da chica Seria bom se tivesse como a gente pegar o trator Vamos lá no esconderijo da chica Que que é isso aqui? E não se esquece de quem tá gostando Deixar o like e se inscrever no canal Esse mundo é como se tivesse É, tivesse humanos Aí teve um apocalipse E acabou E só sobrou a gente Vamos explorar Ah, chica tá aqui ainda Congelada Meu Deus E a mesma chica Anos se passaram Não, os caras nem quis colocar alguma coisa diferente Só colocou a mesma chica e tá aí Ok, né? Não, isso aqui é só o lobby Imagina quando a gente entrar nas missões Meu Deus Ó Agora por que tem um espantalho Sendo que não tem nenhuma implantação? No gelo Por que? Um celeiro Ok Vamos ver o que mais Uma usina ali em cima, né? Bora ver o esconderijo do nosso irmão Galera, esses gráficos aqui estão parecendo com as Primeiras versões do Super B Então, bora lá Vamos descer E Não tem Não tem um quarto secreto Então esse jogo aqui não deve ser tão recente Ok Vamos subir aqui O que a gente vai explorar primeiro? É, porque do nada ficou claro Pra vocês verem aqui a vila, né? Ok Por que tem um avião ali em cima? Galera, isso aqui tá bem no cenário apocalíptico mesmo, hein? Ok Eu tô achando estranho por enquanto Não, peraí É aqui que a gente vai trocar de roupa? Um helicóptero? Ok Vamos ver Peraí Ah, é aqui mesmo Ok Pelo menos Não, peraí Só isso É só isso Só as skis essenciais Ok Ué Ué Oxi Capitalos virou uma vaca? Cara, já passaram do limite aqui Nessa parte O Capitalos virou uma vaca Uma vaca Olha a cara do bicho Esse aqui é o Super Cat Adventure Vamos falar agora aqui com o Vactalos Porque vaca, né? Left Shift Olha, ele falou aqui que ele é o Capitalos Vamos acreditar? Você pode assistir a anúncio pra ganhar aquelas mesmas coisas que tem no jogo original, né? É... um ônibus Impressão, mil esses veículos estão parecendo veículos de Mad Max Ok Bora lá Ok Uma casa também apocalíptica Vamos ver Também essa aqui É tudo bugado Não dá nem pra vocês passar pela porta É tipo uma barreira Ó Dá nem pra passar Ok O que mais? E deixa o like aí, galera E não se esqueça de se inscrever no canal Uma hamburgueria Não, olha o tamanho desse hambúrguer aqui em cima Gigante Um avião ali em cima também Que infelizmente não tem como a gente ir lá, né? Porque tem uma maca E um... E literalmente um carrinho de compras Com primeiros socorros Aqui do nada na fase Não vou entender Felizmente Um... ó Quem sabe Deixa aqui nos comentários Esse negócio aqui Eu não sei o que que é Um... um... um barco, né? Ok Um barco, legal Eles adicionaram Um barco Aqui em cima Eu quero subir Não Quase fico preso, galera Quase Ok Vamos descer Voltou Vai E quem já jogou essa versão Deixa aqui nos comentários Olha a vila E essa aqui é a musiquinha Do jogo do urso antigo, galera Ah, então eles querem relembrar O jogo do urso antigo? Vila tá meio estranha, né? Colocaram casas bem realistas Ué, cadê a pirâmide? Olha, colocaram uma esfinge ali Finalmente uma esfinge O que mais? Peraí, uma pirâmide branca? Ué Por que a pirâmide dá aquela cor? Aí, pirâmide real Ok, né? Ó, um gato dourado Detalhe aqui, né? Referência àquela estátua lá Que era um urso Em vez de um gato É, como o jogo é de gato, né? Então a estátua do rei gato Que já foi um dia Ué, cadê o lugar pra entrar? O jogo é tão bugado Que às vezes as texturas até desaparecem Na verdade as coisas, não é? Ok, agora coméia Será que tem? Ah, tem Mas é a coméia antiga Ok, não tem a casa do cientista Então essa fase não existe nesse universo Galera, vocês lembram desse bug que acontecia no Super B? Algumas versões antigas Que quando você entrava ficava escuro Mas quando você saia ficava claro Até isso os caras copiaram Ok, um carro Uma casa escrita help Peraí, o que deve ser aqui, galera? Uma fase, assim? Vamos começar agora a entrar nas fases Primeiro vai ser na Vila das Sartarugas E deixa o like E não se esqueça de se inscrever no canal E bora lá Suspeito Vamos lá Que animação Igualzinha Igualzinha Tartarugas É igualzinho, galera Os caras só copiaram Moeda Iluminati Oi, Tartaruguinha Opa Ok, vamos lá Pega as moedas Os caras só modificaram algumas coisas Vamos lá que eu quero É... Injalar no boss Vamos ver se mudou alguma coisa Peraí Tem urso pra gente salvar? Vamos ver aqui Entrou Não Não Galera, não tem urso pra gente salvar? Ok, vamos ver se tem uma animação Ok Calma aí Pula Pula Não É bugado Igual naquela primeira versão Ah, é porque... É, é realmente bugado Vai Passei Tá falando que a gente precisa pegar as moedas pra abrir aqui A graça seria se a gente... Se tivesse ursos pra gente salvar Ó, viramos robô de novo Mas não tem graça você ficar pegando moeda Ok, né? Vamos lá Nadando Oh, meu Deus Aqui é bem escuro Pega mais uma moedinha Meu oxigênio Cuidado Quem quiser que a gente grave mais um vídeo desse jogo Fazendo as outras missões Deixe aqui nos comentários Ué, mas cadê os ursos? Ou os gatos, né? Não sei Deveriam ser gatos Mas não tem urso e nem gato Estranho Ok, vamos subir aqui em cima Quero ver lá se a gente precisa pegar moeda pra liberar no boss Vamos lá Ok, galera Vamos olhar o gato aqui direito E bora lá depois no boss Essas luvas aqui são das novas skins, não é? Então os caras copiaram, mas não colocaram no jogo Vamos ver se a gente toma dano Toma E não faz nenhum som Oh, que jogo incrível Não tem nenhum som, galera Nenhum Ok Vai Pula Ai Vai Pega uma vida Pera, como que vai ser as outras fases? Isso que eu quero saber O que que mudou aqui? Nada Sai daqui com ele Mas peraí Cadê o piso? Agora que eu percebi Ué 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 Eu pensei que o piso era azul Mas não Agora que eu percebi Agora que eu percebi que nem tem chão Tá invisível Ué Tá parecendo aquelas experiências malucas que a gente fazia quando a gente usava o mod Ok Meu Deus A gente lá no boss Vamos ver a parte de cima, né? Calma Calma Vou usar o trampolim aqui Uuuuuh Chegamos Tudo igualzinho Olha, o que mudaram 60 moedas? 60 moedas Então a gente vai precisar pegar 60 moedas pra gente ir lá no boss Não, eu espero que quando a gente termina de pegar todas essas moedas Tem alguma coisa lá Porque se não tiver eu vou ficar com muita, muita raiva mesmo 6 horas e meia depois Ok Agora que eu tô com 60 moedas, vamos lá Cuidado também, né? Vida Só tô com uma E caso a gente saia da fase, eu vou perder todas as moedas De novo Então, ó, vamos lá Com cuidado Sai Sai, coelho Sai, 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 sai Não Não, 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 não Vem, 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 vem Vida, vida, vida Toma Peguei Tapa Tapa Aê Sai daí, bicho Vamos lá Abri o portão Então, ó, já vou pular de uma vez Toma Porque é muito difícil atacar aqui nesse jogo Pega as vidas ali, né? Uma Duas Uh Ok Ó Ah, copiaram Copiaram Finalmente tem um urso aqui Vamos lá Uou Oxi Galera, o que que é isso? Olha, fica tudo escuro e branco, ó Vamos lá Bate Mais uma Ah Ué Do nada perde a cor tudo É muito bugado esse jogo Vai Vai Errou Ah, já sei Só Só fica branco quando vou terminar Meu Meu Deus Ué Vamos lá Uma Uma chave preta e branca Não, preta e amarela, né? Eu pensei que era um laser Vamos lá Primeira chave, né? Abre É só isso Ah, olha aí Descobri É russo O jogo é russo Ali em cima Então, galera Gravamos aqui Um vídeo Explorando, né? Esse jogo maluco aqui Do Super Bear Gravamos só até a primeira fase, né? Pro vídeo não ficar muito grande, né? E se vocês quiserem Que a gente faça Parte 2 Indo nas outras fases Deixa aqui nos comentários E deixa muito like Se inscreva no canal Falou Fui Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Obrigado.